Olá, eu não sou famoso, mas olha o que eu vou mostrar Fortnite Opa, isso, tempo, duas horas pro Fortnite começar o evento ao vivo Eu não sou famoso? Não Mas, olha isso aqui É sério, se você falar que não falta pouco Falta muito pouco, é hoje mesmo Então Daí ia jogar É sério, se você não jogar Vai ser um retardado Por quê? Faltando tudo isso de tempo Se você não jogar esse jogo Velho, é uma estrutura, velho Olha isso aqui, tá vendo esse jogo aqui? Isso aqui se chama Fortnite Entendeu? O Fortnite É o Fortnite E depois dessa porcaria aqui Eu tenho uma apresentação Então Sei lá, deixa o like Eu vou ficar Tchau Tchau